Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, olha para o céu e ora, olha para o céu e ora, Ave Maria, cheia de graça, Senhora com vós, bendita, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, senhora com vós, bendita, Santa Maria, cheia de толenta, olha para trás, olha para trás, herme, inf мом, confia, olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu, vai cumprir a nossa oração, vai, Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita o同抱so, bendita o veneno de vós, bem-America, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, agora é a hora de imparar a morte, também é a hora de passar, Deus estáama. Olha pro céu, olha pro céu. 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 Não, ele não vai levar, ele não vai levar. Não vai levar, não. Não sai da arca, não sai da arca. Ela não vai levar, ela não vai levar. Bora, bora, bora. Bora lá, bora lá. Vai, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Tira ela, tira ela, tira ela, tira ela. Tira ela, tira ela. Se o inimigo sempre perde. Tira, tira, tira. Pega, gente, pega. Tira, tira. Lá ela para o Jorginho. Jorginho, pega a sua filha, Jorginho. Toma, Jorginho. Toma, Jorginho. Tira, 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 t